A promoção tudo em dobro, você já pensou que maravilha? Você vai comprar, compra barato no PagPo, compra barato no Barriga Verde, aí a cada 30 reais você ganha um cupom. Você já fez suas compras, já economizou. Aí você preenche o cupom, bota na urna. Já pensou, você ganhou uma casa linda, agora eu falo de uma casa linda, com dois quartos mais uma suíte linda e um carro zero quilômetro na garagem. Tudo bem, você concorre ao primeiro sorteio, dia 1º de agosto. Vai que você não ganha, tem mais um. Outro sorteio, do outra casa, outro carro. É uma beleza. Só o PagPo e o Barriga Verde que podem dar essa chance para você. Então compre, a cada 30 reais você ganha um cupom, preenche, deposite na urna e torça. A promoção tudo em dobro é do PagPo e do Barriga Verde, a equipe da TV Gazeta, todo mundo comprando. A Lígia já comprou quase uns 300 mil reais já para esse ganho, essa casa e esse carro. Brincadeira com a Lígia. Muito bem, vamos bater um papo neste segundo bloco do nosso Gazeta Entrevista, com o secretário-geral do PSDB acriano, Tião Bocalon. Muitas notinhas políticas dão conta de um verdadeiro racha que a oposição se espatifou de vez, como diria a deputada Perpétua Almeida. Mas será que espatifou mesmo? Será que existe esse jogo de vídeos para cá, com vídeos para lá, que estão dizendo por aí? Secretário, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Secretário, a oposição espatifou, tem essa briga mesmo do senhor com o Petecão? É verdade esse negócio? Negócio do vídeo para cá, do vídeo para lá. Vou mostrar um vídeo que estava assim. Vou mostrar o vídeo que o Bocalon chamava o Jorge Vina de Redentor do Acre. Que história é essa? Alain, você sabe, meu amigo velho, iniciou essa história, acho que foi segunda-feira, eu estava trabalhando, dando aula, cuidando de ver se prepara a minha aposentadoriazinha, né? E me ligaram dizendo que tinha acontecido alguma coisa nesse sentido, um vídeo rodando e tal, da campanha passada ainda, e tal, do Fernando, né? E atribuíram isso ao PSDB. Eu imediatamente falei com o nosso pessoal, falei, escuta o que é que está acontecendo. Ai, tanto o Normandio, como o Major Rocha, a nossa equipe. Não, Bocalon, ninguém me fez nada disso não, em absoluto. E aí a prova maior, que quando foi ontem, na terça-feira, já o PT, parte do PT, ou alguém do PT, assumiu que quem postou um vídeo na internet foi o PT. Então, o que a gente precisa é sermos maduros. Nós da oposição precisamos ser maduros, para poder não entrar nessa brigazinha, essa idiotice, entendeu? De besteirinha para lá, besteirinha para cá, acabar com isso. Eu acho que a gente já está amadurecido, a oposição está amadurecida. Eu tenho falado, você sabe disso, constantemente, de que a gente tem que acabar com isso. E da minha parte, para ter certeza, que não existe nada disso. Não estou preocupado se alguém vai postar vídeo meu, não vai postar vídeo meu. Se alguém postar algum vídeo, eu vou assumir. Se realmente for eu que estiver ali, eu vou assumir o que aconteceu. Qual o problema? A nossa vida é feita assim mesmo. E nós que somos políticos, temos que entender que nós somos homens públicos. Então, tudo que acontece na nossa vida, vai para o ar e tal, o pessoal vê e tal. Qual o problema? Eu acho que o que não dá, é para você querer esconder as coisas. Então, eu não vejo nenhum problema nisso, não. Entendeu? Eu acho que depois dessa situação que a gente acabou, todo mundo viu que realmente não foi o PSDB, que foi a turma do PT que acabou postando esse vídeo, né? O Major Rocha... Inclusive, saiu nas redes sociais, ouvir. É, nas redes sociais. Aí, o Major Rocha foi lá conversar com o Flaviano, com a equipe do PMDB. Eles entenderam a situação e, inclusive, já se acertaram. Mas tiveram que apagar um incêndio. Estava um clima meio pesado? Claro. Estava. Claro que criou, claro, né? Não vamos ser idiotas aqui. Claro que criou um clima ruim. Então, o que a gente precisa é ser maduros. Se nós formos maduros, pode ter certeza que nada disso vai atrapalhar o nosso trabalho de oposição. Olha a pergunta que faz aqui o Marcelo Lima, que diz o seguinte. Secretário, esse mar de informações desencontradas, sem fundamentação, e em verdades que são lançadas todos os dias na mídia, o senhor tem controle sobre isso? Afinal, as informações sempre levam o seu nome e sempre causando mal-estar nos partidos que não o apoiaram, causando um afastamento maior das oposições no que diz respeito à sua candidatura? Olha, veja só. Como é que você vai ter controle de toda uma situação dessa? É, realmente é impossível. É impossível você ter controle. A cada problema que acontece, a gente tem que tentar resolver. E aí nós estamos solucionando, acho que da melhor forma possível. Eu não vejo nenhum problema, evidentemente, que nesse momento, em função... Como você falou, tem que ter maturidade. Tem maturidade, você tem que separar o joio do trigo. Agora, evidentemente que em função da nossa pré-candidatura hoje, está bem à frente das demais, e a última pesquisa aí mostrou isso, evidentemente que nós vamos ser vidraça o tempo todo. Agora, secretário... O tempo negro vai tentar denegrir a nossa imagem, vai tentar inventar uma inverdade a nosso respeito. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A população não vai se envolver com isso, não. Me diga uma coisa. A população é inteligente e sabe separar. Informações de bastidores me disseram o seguinte. O Armando Dantas foi pedir pinico para o senhor. Quer dizer, vamos traduzir aqui para o... Olha, o Fernando Melo não está decolando. Será que não seria bom ter um vice do Bucalão, o Fernando Melo? Isso aconteceu? Não, em absoluto. Não aconteceu? Em absoluto. E eu gosto da verdade. Está vendo como são as mentiras? Nós viajamos na terça-feira à noite. Nós viajamos, eu viajei para Curitiba. Foi a Brasília, de Brasília foi a Curitiba. E nessa viagem, eu encontrei com o Armando. O Armando também viajou no mesmo avião. E depois no retorno a gente voltou, novamente voltamos no mesmo avião e tal. Enfim, nós nos encontramos, mas não tratamos absolutamente nada disso. Então, jamais, nada de... Mas o senhor sabe que tem algumas lideranças do PMDB que estão insatisfeitas com os números do Fernando Melo. Ninguém chegou para o senhor dizer, olha, vamos tentar compor aqui, a gente... O PMDB já está acostumado a tirar as suas candidaturas próprias, vamos tentar compor com o Bucalão. Isso aconteceu em algum momento? Não, não aconteceu. Se tivesse acontecido, eu diria. Como em 2010, lembra que a gente tocou o processo todinho, dizendo que os dois nomes estavam colocados, do Bucalão, do Rodrigo. Eu segurei isso até na última hora. Todo mundo... O Rodrigo segurou a candidatura dele até na última hora. Na última hora não deu? Tudo bem, a gente sentou e fez a composição. Mas até esse momento não existe nada disso. E o PMDB tem dito sempre, nós precisamos colocar o 15 na rua. E se é vontade dele de colocar o 15 na rua, ótimo. Eu respeito, eu sempre digo, respeito o PMDB, respeito o DEM, respeito o PPS. Mas aí eu quero lhe fazer uma pergunta. E se isso acontecesse, Fernando Melo seria um bom vice ou o senhor ainda espera um outro vice? Não, veja só, eu não posso escolher vice. Eu tenho que entender que nós estamos num grupo de partidos. E quem tem que discutir, isso tem que ser discutido no nível dos partidos. Você vê, hoje nós temos sete partidos, tem mais dois partidos que estão chegando aí, né? Depois vão chegar mais outros. Eu acredito que a gente feche em torno de dez partidos. Depois que nós fecharmos esses dez, oito, nove, dez partidos aí, aí sim, definidos os partidos, agora vamos definir o vice. O cabide quer ser seu vice. Qual o problema do cabide ser seu vice? O vereador cabide quer ser seu vice. Qual o problema do Fernando Melo ser seu vice? Eu não vejo nenhum problema, sabe? O PTC está articulando, o senhor aceitaria o cabide como seu vice? Sem problema nenhum, uma pessoa simples, humilde, um homem do povo. E quem quer trabalhar para o povo tem que entender que tanto faz o seu vice ser pessoa simples, humilde ou um catedrático, não interessa. O importante é que a gente esteja ligado com o povo. Então me responda uma coisa do coração. Qual é o vice dos sonhos de Boca Mãe? O vice é aquele vice que venha para ajudar a tocar o nosso projeto, para cuidar de gente, para cuidar realmente do ser humano, para acabar com essa história da panelinha, onde meia dúzia que está se dando bem, para que a gente faça a saúde realmente funcionar, desde os postos de saúde, entendeu? Que é a nossa parte da prefeitura, que venha nos ajudar a cuidar do produtor rural, a incentivar a produção, dar as condições necessárias para que a população possa realmente trabalhar, viver do seu próprio suor. É isso que nós queremos. Eu quero um vice que venha para ajudar a trabalhar, que seja honesto acima de tudo, que queira aplicar bem o dinheiro público. É isso que eu penso. E o vice tem que ter... E o Alisson Bisteni, secretário, que já estava bastante adiantado, parou essa negociação com o PP, o Partido Progressista? Não, em absoluto. O nome do Alisson é outro nome que está colocado na mesa. Assim como o Cabide estava colocado lá pelo grupo da Antônia Lúcia, outros partidos estarão vindo. Naquele momento que o DEM estava junto com a gente, tinha o nome do João Marcos também colocado. Então, todos os partidos têm o direito de colocar à mesa o nome do seu pré-candidato a vice. E aí, é de uma discussão geral que acontecerá. O Alisson continua sendo muito prestigiado dentro do PP. O PRP, agora, quando fez, na segunda-feira passada, publicamente, apresentou o apoio dele à nossa pré-candidatura, também apresentou o apoio do PRP ao nome do vereador Alisson. Eu acho que tudo isso ainda está... nós estamos trabalhando. Eu acho que, no final, nós teremos um grande nome, o nome de uma pessoa que queira fazer tudo isso que eu acabei de falar. Após o intervalo, daqui a pouco, ele responde a Ana Jéssica e outros internautas aqui no Gazeta Revista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho